E aí, como você está? Já deixa o like agora no início Eu sei que você vai gostar Então já larga o like agora Vamos dar uma votinha Esperar a missão aparecer Para completarmos Temos quanto em dinheiro? 200 pontos Vamos trocar de roupa O que você acha? Vlad Foi só Foi só falar que ia trocar Vou trocar de roupa Vou fazer a missão com roupa nova Ele ficou na minha frente Não morreu, eu só estou descansando Vou dar uma mensagem Vou dar uma mensagem Agora vou trocar essa roupa Que já está velhaca Que tal? Gostou? Só para trocar de roupa O cara vai falar que a gente não toma banho O óculos deixa para deixar no estilo O cara está dormindo O cara não trocou não O cara não tinha casaco não Estou repetido, eu peguei roupa nova só Nossa, essa picape aqui é bacana Olha lá Vou botar a missão aí logo Vou botar a missão aí logo Você é louco, certo? É uma mensagem É uma mensagem O cara está sem problemas Muito boa É bom, garota Vem longe de nós É claro Agora escuta Você fez muito bem a fazer Mas agora um mais peçante vai tentar evitar Quem? O que? O que é um b perfilista O que fazia na Sistela O que fazia em uma cidade O que fazia em um negócio Ele diz que ele vai ter a libra Ok, então? Jerky precisa de uma leitura. Dê-lo um pouco. Deixe-lo saber que a mente é certo! Ei! Stop! Stop smoking! Fácil! 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 Olhe! Smart Zinfone tamanho de tijolo! Nosso carro aí. Por enquanto a gente só coloca esse carro aqui. Que é um carro comprado. Pode ver que a placa cai o... Dial 55. Não é comprado não... É alugado... Um desalugado, mas o cara não vai receber por ele, entendeu? Mas deve ter seguro, deve ganhar alguma coisa. A parada é aqui mesmo, galera. Cobrar aí essas paradas aí. Que da mama! Corre, corre, corre! Pequeno, pequeno, que é mais rápido. Ah, mano! Rápido, rápido, pega! Pega, fi! Meu Deus do céu, que demora pra pegar um carro, brother! Eu já tenho que estar ligado. O cara vai escapar, mano. Droga, velho! O cara vai escapar. Olha só, mano. Parece que a máquina foi de sacanada. Eu vi ela falando assim. Eu vou sacanar a máquina. Eu vi. Seria, eu vi. É sério. Tá por aqui, tá por aqui. Eu ouvi. Eu ouvi mesmo. Eu vi o computador falando com ele. Os bits lá. É, o cara é muito puro. Ah, mano. Faz isso não, mano. Ah, mano. Tô vendo ele ir embora. Já era, fi! Ah, mano. Pô, só pra eu falar. Por quê? Por quê? Que mundo cruel. Já era, vai dar uma, hein? Sabemos o esquema já, né? Agora vai dar certo. Rapidão, 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 rapidão. Ah, mano. Ele sempre tem que quebrar um carro, mano. Já é de ler, já. Oi, fi! O cara tá fugindo. Aquele carro ali é muito pequeno. Acho que ele estabiliza pouco, né? É um caminho diferente. Será que esse aqui é melhor atar, galera? E essa vez eu fui mais rápido, hein? Foi propositalmente, tá? Pra poder fazer a curvinha macia. Não foi não, olha lá. Cheguei mais perto dele, olha lá. Nossa, cuidado com ele. Polícia, olha lá, viu? Polícia, deixa eu passar. Oi, seu policial, nós estamos conversando aqui. Isso que eu queria fazer. Você me pegou, você me pegou, ok? Por que você não pegou o dinheiro que você ganhou dele? Eu vou fazer. Eu só tenho problemas de fazer isso juntos. O sangue é imitação, mano. Você vai ter o dinheiro que você consome, ou sua esposa vai usar suas máquinas de lavagem para pegar o sangue de suas roupas. Você entende? Eu não vou pedir duas vezes por favor. Eu entendo. Eu vou conseguir isso. Eu pensei que ele tinha que ser diferente. Eu vou fazer mais. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Você desculpa o bacilo que eu dei lá, mas o carro decolou, velho. Eu não tenho culpa. Entendeu? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Muito obrigado. Não deixe de dar avaliação no vídeo, hein. Muito importante. Valeu. Até o próximo vídeo, galera. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Busy, y'all.